abrace sua transformação no mundo de avanços científicos e espiritualidade crescente surge uma revolução um movimento que conecta ciência e espiritualidade que aparentemente são opostos mas que se unem e se complementam descubra a integração inovadora do abrace sua transformação ciência e espiritualidade conectados para uma compreensão mais profunda do ser humano para uma compreensão mais profunda do universo ciência e espiritualidade se complementam elas abrem novos horizontes com convergências surpreendentes uma união sem dogmas celebrando a diversidade diversidade enriquece no abrace todos são bem-vindos construímos ponte entre tradições espirituais promovendo inclusão nosso diálogo é interreligioso porque a nossa religião é a religião do amor e enriqueça sua espiritualidade através do diálogo aprenda com diferentes tradições para uma compreensão mais profunda do amor desenvolvimento pessoal faz você crescer em direção a sua transformação podemos e devemos reconstruir as relações familiares que a cura começa na família aborde questões não resolvidas para liberar energia positiva e transformação somos uma comunidade de apoio no poder da união nem de nós estamos sozinhos o abraço oferece uma uma comunidade acolhedora para conexão compartilhamento e apoio abrace sua transformação é mais do que uma comunidade mais do que um movimento mais do que uma escola é uma revolução científica e espiritual e jude-se você também a emocionante jornada rumo ao sobrenatural você está pronto e preparado o suficiente você tem merecimento reconhece o seu valor a hora é agora abrace sua transformação o Instituto Brasileiro de Coaching José Roberto Marques o Instituto Brasileiro de Coaching e 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 o